Viva Malta, o meu nome é Roberto Maranco, eu sou o Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no último episódio dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com o Santiago a ensinar a Olivia a jogar pádel. Ou seja, aqui estás a sentir a minha mão? Sim. O mesmo gajo que bateu no irmão está a ensinar a irmã a jogar pádel. Eu não sei o que é que ele tem contra esta família. E contra quem é que eles estão a jogar? Miguel e Gabi. Olha, se tem que jogar é o quê? Não, o Miguel tem razão, estamos aqui para treinar, não é? Pá, em que cenário é que cabe na cabeça de alguém? Vamos olhar apenas para o Miguel. Não, olha, já pá, vamos fazer aqui um joguinho de pádel. Então sou eu, não é? É a minha ex-namorada, é o meu ex-amigo e é a gaja com quem eu andei enrolado. Por isso é que acabei com ela, mas ela agora está com o ex-amigo. Se tu me dissesses que isto era o início de um filme porno, top. Morangos com Açúcar, acho estranho. Nada disto faz sentido nem para a Olivia, que ainda no episódio passado estava toda chateada por causa da cena do beijo de ter tornado público e agora está ali toda amiguinha com o gajo que lhe bateu no irmão. Eu não sei se eu já disse em algum momento, em algum vídeo, que ela está assim com o gajo que bateu no irmão dela. Não sei se isto é da boa. Agora, nós não podemos é achar que o Miguel fez isto de propósito, não é? Que o Miguel lança a bola, pá, e acerta mime na cara do Santiago. De propósito, só acreditava se o Miguel fizesse parte dos Novos Vingadores e fosse ocupar o lugar do Hawkeye. E em vez de setas atira-bolas, em vez de andar com um arco e flecha, anda com uma raquete paddle. Isso lembrem-se, sempre que acharem que um herói é ridículo, acreditem que ele pode ficar pior. O Miguel não fez de propósito. Eu vi que não fez de propósito. Eu estava lá. Eu vi que fez. Claro que fez. Claro que fez de propósito. Aliás, olha aí eu aqui. Não é? É exatamente igual. Eita, que pontaria. Ai, reparaste quando? Quando tiraste os olhinhos de Bambi do Santiago 2 segundos. Foi aí que percebeste que o Miguel fez de propósito. Oh, Gabi, tivemos só aqui uma dúvida. Então, a menina andava a tentar juntar o Santiago com a Olivia, não é? E agora que a Olivia está caidinha pelo Santiago, está chateada. Ah! Continuo-se a saber quem é que escreveu esta merda. Eu gostava muito de conseguir tomar a droga que quem escreveu isto tomou. Qual é que é o teu problema? Eu sei que tens algo, mas não sei qual é porque eu... E o melhor de tudo isto é que tu tens o Fred ali sugadito a filmar. Mas como se nada fosse. Está ali todo torcido no banco. Ninguém me está a ver. Estou só a filmar esta merda. Mas por falar em vídeos filmados à sua capa. Eu pensava que nós tínhamos resolvido as coisas. Depois vais publicar aquele vídeo. Nós tínhamos o vídeo da Carol. Nós temos o vídeo do Santiago a beijar a Olivia. Neste momento o Fred está a filmar uma discussão. E ninguém percebe que estes vídeos estão a ser filmados. Melangos com açúcar. Onde os atores são uma merda, mas os paparazzi são do caralho. Nisto sai o Santiago da sala. Está bom a discutir? Não. Não, puto. Estavas a ouvir-lhe aos gritos, mas eles estavam só a cantar ao gosto de canário. Se é sincera. Diz. Foi de propósito. Se é sincera. Não sei. Mas que pontaria é esta? Como é que passa sequer pela cabeça de alguém? Não foi de propósito. Foi que o gajo olhou para ti e disse. Vou bater aqui esta bolinha e vai direto à cara do gajo. E tu como és burro, ficaste assim. Mano, eu se vi uma bola, vi na minha direcção. Se ainda tivesse ali alguma cena à mão para me defender, tipo sei lá. Uma puta de uma raquete. Ou não. Se calhar não, porque o gajo tem um serviço muito rápido. Tá. Era impossível alguém defender-se daquela bola. E foi de propósito. Para ter estes momentos contigo tenho que levar com mais bolas na cara. Para mim tudo bem. Tu querias haver mais momentos em que fosse o Olívio a levar com as bolas na cara. Vamos embora. Sim senhora. Eu peço imensa desculpa por esta piada. Até porque está a estragar-me um momento bastante romântico entre os dois. que, aliás, a Olívia até pediu para Santiago repetir. O que disse? Não me vais pedir. Eu disse o que disse. Por favor. Para depois o Santiago tentava beijar a Olívia e não conseguia. E vai lá. Então, mas tu queres que ele repita, mas não o beijas. Não, a Olívia é fudida. Tipo, não, Santiago, impecável. Então, mete-o-o aqui na friendzone. Está aqui chugadito. Sim senhora. Oh, tu gostas de mim. Gostas de mim. Oh, não pode. Não pode. Não pode. Mas sabem o que é que fazia algum sentido até ela dizer ao Santiago que não pode? Porque o Santiago bateu no irmão dela. Agora estou lixado porque é assim. Neste momento estamos a gravar com uma lapela. Eu não tenho forma de me afastar do microfone. Ou seja, se eu gritar, gritei. E neste episódio vamos ter um torneio de pádel. Por isso é que o pádel é tão importante neste episódio. Entra o Colégio da Barra e o Colégio da Mion de Góis. E vemos que a espanholita fica toda contente por estar na equipa de pádel. Está bem-se. Pega-se. Quero saber-se. Isto é uma merda que ficar contente por ir para os escuteiros. Ou por saberes que o teu tio pedófilo te vai visitar no Natal. E entretanto vemos os espanhóis a falar espanhol. Por si vamos a mostrar-lhes quem são os melhores. Não, por isso. Assim não. Por quê? Muito pouco eu percebo de espanhol. Para quem não acredita, foi isto que me aconteceu. Não sei se sabem que eu e o espanhol, a gente não combina bem. Eu já contei esta aqui algumas vezes, mas vou reforçar. Que a primeira vez que eu tive de fazer um pagamento em Espanha, os gais viraram-se, foi só... E nisto chega a mãe dos espanhóis. A não sei quem moreno, lá vem ela, com segurança e o caraças. Foda-se. Os putos mudaram de país. Mudaram de país. Porque não estão para aturar as merdas da mãe. Mas mudaram de país. Eles não se zangaram com a mãe. Eles não saíram de casa. Mudaram de país. Não aceito isto. Por isso vamos deixar os espanhóis de parte e vamos voltar à situação da Olivia, que beijou o Santiago. O vídeo andou a circular. Quem ficou chateada? A Cris. E a Cris ia participar naquele concurso de Reels com a Olivia, lembram-se. E elas foram expulsas porque fizeram batota. Então o que é que a Cris faz? Eu estava pensando, e eu acho que a gente pode unir forças, e eu entro para o grupo de vocês. A Cris tenta juntar-se às Ruby Blue. Isto é um will turn. Isto é o maior will turn da série. Mas será que elas vão aceitar? É porque a Gabi não quer. Mas diz a Emília. Podes usá-la como um motivo para calar os eitas que te acusaram de body shaming. E tu sabes disso. Pois é. Tenho toda a razão. E podes calar muita gente. Muita gente. Como é que se cala tanto a boca? Com uma coisa muito grande. Com uma ganda rolha. Eica grande. Diz-me uma coisa assim grande. Eiii. Grande. Assim, sei lá. Com uma gorda. Grande. Entretanto, o Miguel vai ter com a Olivia. Ó diabo. Porquê que o Miguel vai ter com a Olivia? Não devia ter atirado aquela bola à cara de Santiago. Ó Miguel, não ativaste a bola à cara de Santiago. Tá bem? Nós não podemos acreditar que tu tens tão boa pontaria para dizer assim. Vou-lhe acertar com a bola na cara e acertar com a bola na cara. Tá? Eu já vi malta a levar com boas de ténis na cara. Já vi malta a levar com boas de futebol na cara. Boas de vóley na cara. Boas de basquete na cara. As minhas boas na cara. Nunca foi de propósito. Um destes exemplos foi. Não vou dizer qual. Mas isto tudo para dizer. Miguel, eu duvido que você tenha assim tanta pontaria. Mas de certeza que o Miguel também não foi para lá só para se gabar. Ah, eu tenho uma pontaria do caraças. Porquê que o Miguel foi falar com a Olivia? Eu acho que tu estragaste tudo. Eu acho que estragámos tudo. Não, não, Olivia. Porque embora o Miguel tenha muita pontaria, não foi ele que pegou na sua língua e apontou-a para dentro do esófago de Santiago. Não, foi a menina sozinha. Tá? Pedro Rosas. Diz-me. Olha, neste momento estou a gravar o meu vídeo. Ah, como é que vai ser? O vídeo vai ser do caralho. Malte está a ver isto. Quer dizer alguma coisa às pessoas que estão a ver este vídeo? Rouba não, burro. Gosto muito, Pedro Rosas. Pedro Rosas, que atenção, é o meu videógrafo. Um incrível videógrafo. Embora a gente denote que está aqui com uma necessidade de falar com os recursos humanos da minha empresa, que sou eu. Mas o gajo também é todo do Paddle. O gajo é fazer um vídeo-exito do Paddle. Ai o Paddle, ai o Paddle. Olha, vou meter aqui o vídeo-exito do rosto. Ai o Paddle, ai o Paddle. Não sei se é o Paddle. Mas chega aqui aos morangos com o zúco. Estou a jogar Paddle. E eu fico, não, pô, tu és mesmo burro como a Olivia. Só tenho pena que não tínhamos ficado amigos. Pois é, pá, realmente eu também tenho muita pena que vocês não tenham ficado amigos. Mas eu compreendo, pá, não deu para ficar amigos. Ao contrário da situação que deu para ficar amigo com o gajo que bateu no teu irmão, caralho! Porra! É que eu nunca, nunca, nunca me vou fartar a dizer isto. Nunca! É isso, Miguel. Caga nela. Que ela está a ser burra. Cada um faz a sua cena. Nem que a tua cena seja ficar a chorar porque ela cagou na boca para ficar com o teu ex-amigo que lhe bateu no irmão. Faz a tua cena, Miguel. Se isto é para simular a altura do ano em que estamos, é dezembro e elas são de calções. Tá! É dezembro. Então, eu estou a gravar de casaco, estou com frio. No estúdio. Elas estão com calções na rua. E entretanto, a Olivia, que estava ali com a voz ófona, recebe uma mensagem. Ai meu Deus, o que é que é? E desaparece. Que mensagem será esta? Já vamos descobrir. Porque neste momento nós temos de ir ter com a Gabi que está no gabinete do pai. Foi um engano. Engano? Tu é que vives enganado, pai, não é? Só pode. Tens aqui uma fotografia da mãe. Como se não a tivesses trocado por uma rinhosa qualquer. Eu acho-te incrível. Calma, Gabi. Sinto que a Gabi também está um bocadinho chateada. Mas porquê que a Gabi lá foi? Para eu estar a tentar seguir a minha vida em frente. Preciso de uma raquete nova para o padre. Mais valia pedir dinheiro para as drogas. Estou a brincar, malta do padre. Como vocês viram neste vídeo. Hashtag até tenho amigos que são. Mas a Gabi sai dali toda chateada, não sei o quê. E com quem é que ela se cruza? Com o Miguel. Porquê? Porque aparentemente o pai dela e o pai dele trabalham na mesma clínica. Por uma questão de facilitar a narrativa. Isto até é das merdas que eu mais facilmente aceito em tudo aquilo que o Guiano nos Brangos com Sucre nos apresentou até agora. Ui, Gabi, estás bem, mas assim com a mãozinha no ombro. Mãozinha no ombro. Eu bem disse ao Olivier que ia seguir em frente. Cada um faz a sua cena. Sim, senhor. Sincero. Quando a tua cena é a margarida curseiro, vais, claro. Quero agradecer-te por me teres defendido. Lá no torneio. Ui, é sempre bom ter o teu apoio, mas já com a mãozinha assim na cintura. Mano, sabes o que é que tu agarras assim? Ou uma gaja que tu andas a comer ou um acordeão. E eu nunca a vi ao colo do Quimbarreiro. Por isso, porquê é que a estás a agarrar assim? Mesmo? Sempre. E tu amigo? Oh! Este homem é rápido! Está de bem quando o Sangoku leva nos cornos e como fez o mágico e fica bem? Ele fez o mesmo, mas emocionalmente. Aí eu estou a tono de risco. Meu a margarida curseiro e fico bem. Eu, se fosse médico, era isto que eu receitava às pessoas. Sim, senhora. Compreendo que o senhor está mal dos amores, vou-lhe receitar aqui uma margarida curseiro de 8 em 8 horas. E nisto nós vamos finalmente ver qual é que foi a mensagem que a Olivia recebeu. Sou eu, Bruno. Eu sei quem é o culpado pelo desaparecimento da Carol. Espera lá. É que o teu irmão já está desaparecido há 2 ou 3 episódios. E tu recebes uma mensagem que diz que é dele na escola e dizes, espera aí que eu já te respondo que eu tenho mais que fazer à puta da minha vida. Que irmã preocupada. Mas ela responde ao gajo. Preocupada com o irmão. Quem é o culpado? É isso. Pergunta quem é que fez desaparecer da Carol. Não pergunte-se onde é que ele está, se ele foi reputado, se ele está bem. Caga para o teu irmão. O que importa é a Carol. Que apareceu um total de 30 segundos na série até agora. O quê? Mas ele mesmo assim respondeu e mandou só uns emojis do anjinho. E a voz off chega lá. Lá está. Nunca ouvi ninguém a referir-se o emoji do santo. O emoji do anjinho. Agora o emoji do santinho nunca tinha. E levanta outra questão o quê? Porque é que ele está a falar em código. Porque foda-se morangos com açúcar. Agora vamos só fazer aqui uma pausa nisto e vamos ver os espanhóis que estão a ter uma discussão em espanhol com a mãe. Porque aparentemente a mãe quer que eles sejam cantores, mas eles não querem ser cantores. Toda minha carreira musical. Carreira. Que vocês, filhos meus, vão continuar. Não, não. Daí até se terem inscrito num concurso de talentos a cantar. Ah, porque eu quando não quero fazer uma merda, faço essa merda. Por acaso às vezes acontece. Às vezes eu tenho de lavar a louça e também não quero. Está um frio do caralho, mãos frias, depois a água aquece. Não está mal. Em vez de estar aqui a gravar o vídeo, podia estar a lavar a louça. Mas de qualquer forma, mais uma relação familiar onde os pais e os filhos se dão mal. Mas esta aqui nós já tínhamos descoberto antes. Os fugiram de Espanha. Mas estamos a falar de famílias despedaçadas. Olivia, o teu irmão. Pergunta a mais pessoas sobre o teu irmão. Tia, podemos falar sobre o Bruno, se faz salão? Come e cala. O puto desapareceu há dois ou três episódios e a tia continua-se a cagar. E ao embrouço, ao jantar, olha, podemos falar do irmão que desapareceu e a tia. Caguei. E ela, realmente, pá, foda-se. Ó Bruno, se tivés a ver isto, não voltes. Não vale a pena. Ninguém te quer. E nisto nós vemos o Harry e a voz-off. Agora já saiu o nome do manjerico. A chegar à escola. E o garoto passa o Zé Maria, o gajo fica a olhar para o Zé Maria e tal. E a voz-off até lhe pergunta. Olha lá, mas qual é que era a ideia com o trio? E o gajo não lhe ter respondido ao filho. Era para ficares parecida assim com um alargador. Estás a ver? Uma coisa assim. Acho que foi um desperdício ele não ter respondido isso. Mas pronto, a gaja fez-lhe ali uma fita de ciúmes e o caraças... O Fred até ouviu um bocadinho da conversa e até perguntou ao Zé Maria. Mas olha lá, que conversa é esta do T-Rex? T-Rex, tu esclarece-me, T-Rex, tu aducido. E o Zé Maria, ala... Vai ter que capipa... Oh, pipa! Queres ir ver a Dua Lipa? Arranjei dois bilhetes para a Dua Lipa. Queres vir comigo? Isto é uma rima que ele deve ter tirado do manjerico do outro. Mas do manjerico lá de baixo. E a pipa... Ai, eu não sei, não sei. Zé Maria, eu sei. Eu vou contigo ver a Dua Lipa. Se é para ir ver a Dua Lipa, a gente vai ver a Dua Lipa. Juntos. Até te posso dar a mão. Não venhas é vestido de T-Rex. E neste dia, o Olívio está na escola. O Santiago sente que o Olívio está esquisito. É lá por causa da cena do Santinho e não sei o quê. Pergunta o que é que se passa, o que é que se passa. Está tudo bem? Sim. Porquê que estás estranha? Eu não estou estranha. Ah, mas o Miguel disse tal uma coisa. Não disse nada. Estou ali num bate-boca. E o gajo diz, pá, mas também o Miguel não tem moral para nada. E diz a Olívia. Ele não tem moral nenhuma para falar. Ele tem moral para fazer o... O Miguel tem moral para fazer o que quiser. E assim que ela diz isto, passa o Miguel e a Gabi lá atrás. Pois está aí. Digo-te já. Ah, é o Miguel, eu não sei, não sei. É, é para cagar. É, pum, dia a seguir. Com uma gaja bem boa. Isto é um gajo com moral. Isto é um gajo com moral. Não perdeu tempo. Era efeito que é que para o Olívia abrir a cabeça, pá. Abrir a cabeça. Abrir o olho. Ela é que não está bem na cabeça. Mas não está mesmo bem na cabeça. Porque ela está a ver o Santiago com uma cabeça de emoji. E ela vê o Santiago com a cabeça de emoji. Porque ela... Ah, o emoji do Santinho no Santiago. No meu caso, se tivesse algum emoji, seria este. Não me fica mal. Esta foi só para alguns. Esta foi só para um grupo de malta que está a ver isto num sítio muito específico. Estou cá para vocês. Estou cá para vocês. E nisto a Olívia recebe uma mensagem. Para procurar o Edgar Medeiros. E ela arranca e vai procurar o Edgar Medeiros. A minha dúvida é... Quem é o Edgar Medeiros? Não sei. Vemos a Olívia falar com segurança e corta a cena. Nisto, vemos também a malta do Colégio da Barra. Cá aqui fora e tal. E está a chegar a malta do Colégio da Milho de Góis. Contra quem eles vão jogar. Paddle. E os gajos saem do autocarro, mas com um estilo. Como que vai fazer uma grande merda? Ao invés de ir jogar Paddle. E eles ficam... Olha para estes gajos. Nem me parece que jogam Paddle. É que eu não entendo bem esta cara de fodido. É que isto desmonta-se rápido. Porque eles chegam... Bora lá. Bora. Não consigo ouvir isto na série, pessoal. Já dizia à Bernardina. É seguro dizer que nada me faria ver um jogo de Paddle. Ok, uma coisa ou outra me faria ver um jogo de Paddle. Mas ainda assim, eu não acho que isto faça o mínimo sentido. Porquê? Porque durante o jogo, tu começas a perceber que há alguma movimentação lá atrás, que é o quê? E os dois são informados. Tá. Vai haver um teste antidoping num campeonato inter-escolas de Paddle. Um teste antidoping num campeonato inter-escolas de Paddle. Uma série de técnicos que saíram do seu local de trabalho a dizer vamos fazer uma verificação se algum atleta de duas escolas secundárias num campeonato inter-escolas se dopou para ganhar um campeonato de Paddle. Só na minha cabeça é que isto é burro. Eu quero dos miúdos. Dê-nos, por favor, imprensa. Aqui vamos controlar os ânimos. Como assim está aí a imprensa? Como é que vai haver um teste antidoping que já é estúpido? Está aqui a imprensa. São duas escolas secundárias. Que imprensa é que está aí? Se calhar está a CMTV. CMTV também está aí de todo lado. Deve estar aqui. Se eu desviar uma cadeira, está aqui a CMTV. Mas pronto, vão fazer os testes antidoping que é para ver se algum deles fez batota. Num campeonato em que no final podem ganhar uma Sanjumista e um Small. A Puri trocou os frascos. A Puri está dopada. Bem, porra, o campeonato da vida dela. E o Miguel descobriu que ela fez batota e confrontou-a. Tu fizeste batota. O que eu acho aí no meio desta discussão é que na altura o Miguel começa a ganhar um sotaque dela. Eu acho que deve ser jeito de discutir com uma espanhola. Só para ganhar um sotaque. É mentira? É mentira, sim senhor. Eu acho que deu um jeito aqui ao tornozelo e... Entretanto, o Colégio da Barra que chega à final diz Pá, vamos meter a Puri e o Miguel a representar o Colégio da Barra na final. E o Miguel diz Desculpe lá, sim senhora, estou fora, magoei-me do pé. Homem honesto. Nós vamos ter a substituir o Miguel. A substituir o Miguel. A substituir o Miguel. Vamos ter a purificacion. Como assim eles estão a fazer uma conferência de imprensa sobre isto? E como assim a mãe dos espanhóis está lá e interrompe uma conferência de imprensa sobre um campeonato de pádel inter-escolas para falar do lançamento de uma música dela que vai envolver os filhos? Vou fazer minha próxima gira e vai ser seu primeiro debut musical. Foda-se. Olha. Foda-se. Vamos para uma coisa mais interessante. As Ruby Blue desceram para terceiro lugar no concurso de talento. As Ruby Blue desceram para terceiro lugar. Solução? Precisam de uma ajuda de peso. Cris. Olá. Tudo bem, Cris? Sim. É de peso. Ruben simpático. E a Cris está muito chateada com ela. Aceitas? Eu nas Ruby Blue? Sim. Mas ainda hoje de manhã, Cris, foste tu quem foi ter com elas a dizer que queria fazer parte das Ruby Blue. Eu não sei. Por favor. Eu nas Ruby Blue? Foi ideia tua. Cris. Oi. Estava a ouvir? Menos tempo para comer e mais tempo para lembrar. Foi ideia tua. Elas dizem. Não sei. Depois vão ter contigo. E como é que é? Queres vir para a Ruby Blue e tu? Não é Ruby Blue. Não está mais de pé. Só lhe faltou dizer. Que ideia de gênio. Que isso é uma boa de me convidar para a Ruby Blue. Entretanto, a Pipa e a Luana estão na praia e vêm o Miguel a surfar. E elas até ficam. Então? Mas ele saiu do campeonato de paddle porque estava magoado e agora está a surfar. Miguel desistiu do torneio de paddle porque se tinha lesionado. E agora vem para a praia surfar. Porque ele não é bom a esconder coisas. Há o contrário de vocês. Convida-me para um date. Miguel. Não é bem um date, Pipa. Não é bem um date. Ele convidou a menina para ir ver a Dua Lipa. Não é bem um date. É tipo um acontecimento épico. Qualquer pessoa que me convide para ir ver a Dua Lipa eu aceito. E não vou num date. Não. Vou ver a Dua Lipa. Por acaso com alguém ao lado. Mas a Dua Lipa sobrepõe-se a isso. Ele não sabe que tu só gostas de mulheres. E sabes porquê? Porque tu ainda não tiveste coragem que te assumiste. É isso, Luana. Diz a verdade a toda a gente. Por isso a Luana arrancou-lhe do areal. Foi à esplanada até com o Zé Maria. E disse-lhe que são um casal. Foi isso que aconteceu, certo? Estás-te a pensar? Não gostas de partilhar. É que eu também não. Puto. Isto não quer dizer porra nenhuma. Neste momento o Zé Maria deve ter ficado confuso como o caraças. Porque o Zé Maria não sabe que elas se comem. Tá, Luana. Por isso... Para a próxima eu explica as merdas como deve ser. Porque no fundo tu também não explicaste porra nenhuma. E coitado de o Zé Maria. Ainda por mais estava numa situação dramática. Porque é para o final da tosta. Ele não acaba a tosta. Sequer base. E vai à casa da Vosov. Chega à casa da Vosov. Vê um caderno. Sobre... É o crime. O diário do crime da Caroline. Pá, porque... Foda-se, não é? Ela tem um diário sobre o crime da... Ai, meu Deus. Ou o Santiago realmente está metido nisto? O que a gente tem de aceitar para conseguir ver esta merda? Já chegaste? Não, ainda estou em crer cabelos. Boa piada, para aligerar a tensão. Já que no outro dia, talvez aligeravam a tesão. Agora aligeram-se outra coisa. Zé Maria foi lá, sim senhora, mas confrontou a Vosov com uma pergunta. Porquê é que me convidaste para curtir contigo e com o Harry? Porquê é que eu te convidei? Sim. Agora é que pergunta. Na festa, não perguntou. No dia a seguir, não perguntou. Depois de pinarem, antes de pinarem, enquanto pinavam... Há malta que tem conversas enquanto pina. Não perguntou. Deixa passar e depois lembras. Olha lá, porquê é que me convidaram? Vais a tempo ainda. E ela desvaloriza a pergunta e até lhe dá o toque do pá. É assim, eu agora estou com o Harry. Tu fica com quem tu quiseres. Vai lá a tua vida. E não nos chatees. E podes ficar com quem tu quiseres. Não é bom? Adeus T-Rex. Eu queria só perguntar. Isto foi uma joelhada nos tomates? Joelhada nos tomates. Um gajo que está assim com as mãos. Está assim. Vai pegar um touro. Leva uma joelhada nos tomates. E continua nesta posição. Mas eu é o Homelander para aguentar esta merda? O que é que se passou aqui? Uma joelhada nos tomates. Ele estava no chão a chorar. Noutra nota. Será que a Vosovos chamou o gajo a casa dele? Só para lhe dizer. Oh! Nem sabes. O meu namorado é meu. Joelhada nos tomates. E agora vai-te embora. Coitado do Zé Maria. O segurança disse que viu o Santiago com a Carol na casa de banho. Mas aquilo era uma festa. O que é que estava imenso? A gente entraria assim. Ok. Nós já descobrimos que a Olivia foi falar. Aparentemente ao Edgar devia ser o segurança. O segurança diz que viu o Santiago com a Carol na casa de banho. Mas afinal o teu irmão já tinha confirmado que tinha estado na casa de banho com a Carol. Por isso. Porra. A miúda é uma gaja ou é um orinol porque toda a gente está a usar na casa de banho. E segundo. Onde é que está o teu irmão? Para de trocar mensagens com alguém que diz que é o teu irmão desaparecido. Sem tu perguntares. Mano. Onde estás? Foda-se. Foda-se. O Olivia manda mensagem ao Santiago a dizer que sabe o que ele fez à Carol. E a dizer para ele aparecer num moinho velho. Será que ele vai aparecer? Ninguém sabe. Vamos ter de aguardar até o final deste episódio. E vamos ver a cena mais real deste episódio. A final do torneio de... Paddle! 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 Lá está. Ninguém sabe dizer bem esta merda. Paddle! Paddle é uma merda. Se ele tivesse dito sejam bem-vindos ao campeonato da merda. Também dava. Neste momento tem uma série de jogadores de Paddle super chateados comigo. E o que é que vocês me vão fazer? Atirar boas à cara com uma outra? Ah pá, ganha-lhe as vidas. Mas o que é que importa nesta final é que a Puri sentiu-se mal a jogar Paddle. E se crianças não se dopa. Vocês tomam doping para jogar muito e sentem-se mal. Mais vale fumar drogas e ficar sentado. Bem melhor. E no final come os chocolates. Foda-se. Se tu me perguntases, queres-te dopar e ir jogar Paddle ou fumar uma e comer um Big Mac? Sim senhora. E pede mais um rap com queijo que eu gosto de comer no fim. Como sobremesa. E entretanto, a miúda sentiu-se mal. E nós vemos o espanhol aí ter com o Miguel. Tu lo sabias? Tu lo sabias? Primeiro eu queria só dizer se esta merda dá a volta para, de repente, o Miguel ter culpa da outra se ter doopado e se ter sentido mal, eu morro aqui. Esta não é a primeira vez que o meu irmão faz isto. Ah, ok. Porra, ou seja, no fundo, o espanhol foi ter com o Miguel só numa de lhe dizer, pá, é normal, pá. Foda-se, a minha irmã já fez esta merda antes. Ela implorou-me para quando tu contaste. Me forrou de puta, tu não sabia. Desculpe, minha mãe carruca. Tu puta madre. Foda-se, mãe. Mano, o quê? Pá. Foi a tua irmã que fez merda. Foi a tua irmã que fez merda. Eu não sei o que é que esta malta tem tudo a contar ao Miguel. A malta chateia-se com o Miguel sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. Então ela dopa-se e a malta chateia-se com o Miguel. É o mesmo que o Tagore de Niu-Nchu e tu viste chatear com o gajo que trabalha no Mac. E já no final do episódio nós vamos até ao escritório do Crómio, onde nós vemos a Sara Barradas a estranhar. Ah, então ainda não houve mais desenvolvimentos no caso do desaparecimento da Carol. Ainda não lhe ocorreu que nada disto bate certo. Cagando ela para o facto de ter desaparecido outro aluno também daquela escola. E o Crómio caladinho, para não estar ali a denunciar o filho. Até que ela recebe uma mensagem. O culpado vai aparecer no Muinhas da Sete. E ela abasa. Mas quem é que lhe mandou a mensagem? Já usei o descartável para mandar a mensagem à polícia. Telemóveis descartáveis. Eu já tinha visto isso em filmes da ação. Filmes da aventura. Agora em telenovelas da TVI. Telemóveis descartáveis. Pá, isto é uma novidade. Mas a detetive que recebeu a mensagem deve ter olhado para as horas e disse Eu ainda tenho tempo para ficar aqui mais um bocado. Porque não vazou logo no escritório do Crómio. E ainda lhe disse Vocês também me pararam de procurar. Se calhar é para o que vos dá jeito. Porque o que é que eles encontraram, Sara? Apontaram-me com o Pá de Putativo? E eu queria só dizer que Putativo era a Carolina. Esta foi fácil agora. Esta piada foi fácil. Como a Carolina. Esta agora também foi igual. Eu aguentava isto a noite toda, se fosse preciso. Atenção. Estava como com a Carolina. Ruben Simpático. Ah! Eu vou contar-lhe tudo o que eu sei. Oh, diabo. E agora o Crómio vai assumir. Há detetive que foi o filho. Porque o Crómio neste momento está dentro do carro da detetive aí para o moinho. Só que há um rebanho de ovelhas à frente. Cinco horas. Foda-se. E hoje... Pá, foda-se. Porque é que não pode só acontecer uma merda? Vão daqui para aqui. Não. Daqui para aqui. Mas há um rebanho de ovelhas. Eu sinto que a dada altura eles deviam estar... Pá, deixa ver que ideias é que são chumbadas ou aprovadas. Estavam só a mandar para o ar. E na última cena nós vemos o Santiago aí para o moinho de mota. E vem mais alguém ao lado dele de mota. E os gajos estão-se ali quase a picar de mota. A outra mota cruza à frente do Santiago. O Santiago fica fodido. O gajo nem meteu o pisco e nem o caralho podia ter batido. O Santiago olha para ele. Tão, o pilhécio. Muito bem. O que é que foi? Que é uma cena que tu fazes super normalmente. Principalmente quando estás no meio do mato a ser perseguido por um motar. Para, a mota para tivés. Tão, desculpa lá, homem. Você não viu que nós estamos aqui no meio desta terra batida? E quem é que está debaixo do capacete? Não sabemos. Sabemos para a semana. Ou nunca. Não sei. Porque isto é morangues com açúcar. A gente pode não saber nunca. Tá? E agora vamos embora que chegamos ao final deste vídeo. Com isso, malta, muito obrigado por terem visto esse lado. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E quinta-feira há um novo vídeo aqui no canal. Desta vez sou o Hell's Kitchen. Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo.